Oi Caleb, olá pra você que tá ligado no Balanço Geral, bora falar de esporte. Porque ontem foi realizada a terceira Corrida dos Anjos aqui em Itajaí. A categoria Pernas Solidárias foi mais uma vez o grande destaque. Crianças e adolescentes que estudam na APAI de Itajaí puderam participar em triciclos adaptados conduzidos por voluntários. A terceira Corrida dos Anjos premiou todos os atletas participantes com medalhas Anjos. Mil atletas amadores e profissionais participaram. Os três primeiros colocados em cada categoria receberam troféus. Os recursos arrecadados com as inscrições do evento serão usadas para a pintura externa do prédio do Hospital Pequeno Anjo. Parabéns a todos que participaram, um evento bem legal. Movimentou o domingo gelado aqui em Itajaí. Mesmo com as temperaturas baixas, muita gente participou e prestigiou também a Corrida dos Anjos que a gente está curtindo aqui no Balanço Geral. E na sexta-feira foi realizada mais uma edição do Para Jormi. Essa edição foi realizada no CAIC e contou com a participação de 350 alunos de 20 unidades de ensino. Teve vôlei, para badminton, bote à paralímpica, xadrez, tênis de mesa e atletismo. Foi bem legal, a gente está vendo algumas fatos também. Destaque aqui no BG Esportes. Bora falar de futebol, porque o Marcelo realizou no último sábado um jogo treino com o Sub-20 do Figueirense. Foi um a um e o gol do marinheiro foi marcado por Lucas Batatinha. Olha só. Estamos aqui no setor de Figueirense. Uma movimentação contra a equipe Sub-20 Figueirense. Fizemos dois momentos. O primeiro tempo muito bom. O segundo tempo a gente acabou trocando a equipe, dando rodagem para alguns atletas que chegaram novos aqui. Mas bom. Temos muito trabalho pela frente, mas a gente já conseguiu ver algumas questões que a gente já foram trabalhadas. Algumas características bem importantes de atletas para que a gente tenha essa sequência importante. É importante essas duas semanas focar bastante nas necessidades e em coisas que a gente vai observar no dia de hoje para que a gente chegue na estreia o melhor, o mais bem preparado possível. Dinâmica com bola. Dinâmica com bola. Uma pressão que dá para a gente ainda ajustar. Copa Santa Catarina que começa no dia 8 de setembro. Figueirense, o Márcio Coelho, o Gugu, técnico do Marcelo, trabalhando bastante. Marinheiro que também confirmou dois reforços para esse elenco da Copa SC. Eles chegam por empréstimo do Tubarão. O atacante Thiago Rubim, de 25 anos. A gente tem fotinho dele aí, Thiago Rubim. Passagens por clubes do interior de São Paulo e também pelo Cascavel do Paraná. Nesse ano foram 10 jogos pelo Tubarão, 2 gols e 1 assistência. Outro confirmado é o Giovani Soares. Lembra que a gente já tinha falado do Giovani Soares aqui no BG? O primo da Rainha Marta, Giovani Soares pelo Tubarão, fez 11 jogos, 4 gols pelo Peixe. Ele também tem passagens pelo interior de São Paulo. Conversei, já tinha falado aqui, mas conversei com alguns colegas de Tubarão. Falaram que é bom jogador, torcida do Tubarão gosta muito dele. Ele renovou com o Tubarão, está sendo emprestado ao Marcílio. Tomara que ajude aí nessa temporada. De repente fica até para o Catarinense do ano que vem e depois se torna lá ao Tubarão que está na Série B do Campeonato Catarinense. Bons jogadores que estão vindo aí do sul do estado para o Marcílio. Já o Brusque anunciou o colombiano Jampol Torres. O zagueiro de 23 anos chega por empréstimo de um ano junto ao Barranquilha. Ele só jogou na Colômbia. Pelo Brusque, ontem a gente está vendo aí algumas ceninhas do treino que ele fez pelo Brusque. Primeiro treino com a camisa do Bruscão. Ainda não tem previsão de estreia pelo quadricolor do Vale, mas outro estrangeiro, agora um colombiano, confirmado no Brusque. Reforço aí para a reta final da Série B do Brasileiro. O Brusque precisa de bons jogadores, esses gringos que estão chegando. Acho que vão ajudar, pelo menos com a raça uruguaia, a raça colombiana, para que o Brusque reaja na Série B do Brasileiro. E ontem teve a final da Série B do Catarinense, em Rio do Sul. Nos pênaltis, o Caravaggio foi campeão. Olha só. Empate sem gols no jogo de ida e novo empate na finalíssima. O Santa Catarina saiu na frente com o João Anderson. O árbitro marcou o pênalti em Danielzinho, derrubado dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança e empatou para o Caravaggio, um a um. A disputa do título foi para os pênaltis. Eixê bateu mal e perdeu para o Santa Catarina. Caravaggio campeão da Segundona Catarinense. O time de Nova Veneza, município no sul de Santa Catarina, com pouco mais de 13 mil habitantes, ficou com a taça. Vocês têm noção que é um bairro, que é um distrito? Vocês têm noção de como é que está o Caravaggio agora? Vocês têm noção de como é que está a minha família, a família desses guerreiros? Nós jogamos mais, nós merecemos, como o próprio Sargentini disse. Fizemos um grande jogo contra um grande adversário e somos legítimos campeões. Parabéns ao Caravaggio, Nova Veneza, hein? Estava em festa ontem com o título da Série B do Catarinense. Agora, sabe o que é legal? O técnico Luiz Carlos Cruz, que deu entrevista, muito emocionado, ele vai ser o técnico do Nação na Copa Santa Catarina. E a base do time do Caravaggio vai representar o Nação na Copa Santa Catarina. Ou seja, o adversário do Marcílio, na primeira rodada da Copa Santa Catarina, é praticamente o time do Caravaggio. Então os caras já chegam com muita moral, já entrosados, vai ser difícil essa estreia do marinheiro no Gigantão das Avenidas. Mas o Marcílio está montando um time que parece ser legal, tomara que de liga. Vai ser um bom jogo no dia 8 de setembro. E o Figueirense perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro, ficou fora da segunda fase da Série C. A rodada ajudou, quem não se ajudou foi o Figueirense. 1x0 para o Volta Redonda, gente, que estava desinteressado no jogo, já estava classificado, estava focado na Copa Rio, o Figueirense não conseguiu, com 1 a mais ainda. O Volta Redonda teve um jogador expulso. Que fase do Figueira. O gol foi contra do Tomás Kaique. Pelo quinto ano seguido, Furacão do Estreito vai disputar a Série C do Brasileiro. Agora o foco do Figueira é a Copa Santa Catarina, que começa em setembro. Enfim, crise em Florianópolis, lá na capital. Figueirense fazendo um papelão desse, de não classificar. 11º colocado na Série C do Brasileiro. Péssima campanha do Figueira. E o final de semana...